Essa vai ser de arrebentar, mas de arrebentar mesmo, olha, o que eu te falo, presta atenção e amanhã de manhã, bem cedinho né Adriano, esteja aqui na porta, que é a última vez, até a polícia veio, porque era um quarteirão, e você não acredita que o senhor me deu, Walter Calçados e Bolsa, olha o que ele vai fazer, você tá vendo esses tênis, infelizmente eu não posso falar nenhuma marca, estou proibida, são tênis importados e tem nacional aqui, Estes tênis em qualquer lugar estão 100, 110, 100 e tralala, aqui eles vão ser vendidos por? 50 reais Tá vendo, o tênis caiu sozinho gente, ele não acreditou, é mole? 50 reais é de babá, esses aqui de baixo gente, são nacionais, da melhor qualidade, 40 reais, quanto tá Adriano? 40 reais Mas por aí tá quanto, um desses, 60, 65, por aí Gente do céu, é pra você vivo, gente, avisa todo mundo se você puder e vem cedinho, porque senão isso aqui o pessoal vai se enforcar o mundo, assim, matar, é meu, é meu Olha, mulheres, Azaleia pra você, Azaleia é um sapatinho muito legal, muito procurado, olha, tudo isso aqui em cima, então nós vamos ter Azaleia Cupido, Azaleia London City, Azaleia Coyote Street, 25 reais, qualquer par que você estiver vendo aqui, tá muito barato E aqui embaixo você vai ter Azaleia Street, Azaleia City, certo? E Azaleia Caribe, por 20 reais Você não vai encontrar esse preço em lugar nenhum, claro, que é só esse fim de semana ou só domingo? Só domingo Só domingo, das 9h às 17h vem correndo, mas vem correndo mesmo, porque olha, outra dessa você não vai ter, ele fez faz um ano atrás, não é isso? É Rua Vergueiro, 6626, no Alto do Ipiranga, o telefone é 272-6765, Walter K, Saldes e Bolsas Se você perder, o que que ele faz ele perder? É louco, tem que vir logo Não é louco, você é louco, você é louco, você é louco, você é louco E aí Obrigado.